Alfa, Alfa na Omega 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 Alfa, 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 Omega Let's go back to church a little bit and just worship God Porque ele é o Alpha e o Omega O começo e o final Ele é o Enquidade Ele é o Enquadil 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 Aleluia Oh ah 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 Alpha na Omega Alpha na Omega Alpha na Omega Alpha na Omega Jesus Alpha Alpha na Omega Alpha Alpha na Omega Jesus Jesus Alpha Alpha na Omega Alpha clap Gostou vos filhos corregirão E com greater César, ínimo, nhanhivo, te sivo César, ínimo, césar, ínimo, alfa, na ovela Bujadakoda unasivo, ínimo, nasivo César, ínimo, alfa, na ovela 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 Diga, pudim e nem eu te verbo Na sua noite mesmo falo A sua inconeca, a ser em Jesus Nasce de novo para mim, Jesus Alba na ômega, Alba na ômega Alba, Alba na ômega Alba na ômega, Alba na ômega 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 Alba na ômega